Deixa eu pegar agora, deixa eu ver, pegar as perguntas aqui que mandaram para eu fazer para você. Vai, vê aí. Ah, muita gente perguntando sobre o processo de transição capilar. Eu acho que é o que muita gente está perguntando. Eu acho que ela já explicou no vídeo, mas se você quiser explicar mais alguma coisa. Tá, então, o que acontece, né? O que é a transição capilar? A transição capilar, ela é o seguinte. Às vezes, algumas pessoas têm um tipo de cabelo. Vamos supor que tem lá o cabelo cacheado. E aquela pessoa, ela passa uma química no cabelo para deixar ele liso. Por exemplo, uma progressiva. Só que o processo de transição capilar, ele é para você tirar essa química. Então, vamos supor que alguém passou progressiva e falou, caramba, não quero mais. O que eu faço para tirar essa progressiva? Não tem nenhum produto no mercado que tire alguma química no cabelo. Progressiva, relaxamento, permanente. Não tem produto nenhum que tire isso. Qual é o produto? Tesoura. O que você tem que fazer? Cortar aquele cabelo. Tem gente que é radical. Tem gente que consegue cortar o cabelo de uma vez toda. Da raiz mesmo. Caraquinha. E tem gente que vai esperando o cabelo crescer. E esse tempo, ele é muito proporcional àquilo que a pessoa se sente confortável. Então, por exemplo, tem gente que espera o cabelo crescer cinco meses. E quando ele fica cinco meses, a pessoa vai lá e corta. Então, depende muito do tamanho do cabelo que a pessoa se sente confortável. Enfim, eu tenho o cabelo que é um cabelo crespo. O cabelo crespo, ele tem uma coisa chamada encolhimento. O que é isso? Por exemplo, você está vendo que esse cabelo está batendo aqui, no meu ombro. Só que se eu pegar ele e esticar, ele cresce. Ele fica maior. Então, eu tenho essa desvantagem. Porque o meu cabelo, ele vai demorar mais tempo para parecer maior. Então, por exemplo, se eu quero que o meu cabelo chegue aqui, ele vai demorar muito mais tempo do que quem tem o cabelo cacheado, que o cacho é mais aberto ou liso. Então, o meu processo de transição capilar, ele é demorado. Porque o meu cabelo demora a crescer. Então, está entendendo.